Então, o nenê tá tranquilo, dormiu, mas precisa trocar fralda. O que faz? Troca, não troca? Dá medo de acordar o bebê? Mas pode ficar tranquila que eu vou te dar uma dica de como trocar a fralda do bebê sem ele chorar, para ele ficar tranquilinho. Me acompanhe nesse vídeo. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manoel do Recém-Nascido. Ó, a Ellie tá dormindo, nossa modelo hoje tá tranquilinha aqui, mas só de mexer nela, vocês viram até no vídeo anterior, né, que eu postei de como fazer massaginha no bebê, ela já acordou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a fraldinha dela, que ela fez aqui um xixizinho, cocôzinho, e vou tentar fazer sem ela acordar, para ela continuar tranquilinha. Você pode trocar no bercinho com a inclinação, ou você pode dar um jeito de inclinar no próprio trocador, colocando uma almofadinha embaixo para dar inclinação para o bebê, ou até na sua cama, você pode colocar um travesseiro, para poder inclinar, ou, como tem um vídeo já no canal mostrando, você pode trocar o bebê no teu colo. Então, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, esse vídeo para você ver como trocar o bebê no colo, quando você tá sentado na cama. Vou mostrar aqui como trocar a fraldinha sem acordar o bebê. A inclinação é bem importante, porque o bebê nessa idade, recém-nascido, até os três meses mais ou menos, eles não têm ainda o corpo totalmente maduro, totalmente formado. Então, do estômago para o esôfago, existe uma válvula da gente, que permite com que a gente coma, vira cobalhota e não volte o alimento que a gente acabou de comer. Mas, no recém-nascido, ainda não tem, essa válvula não está pronta, então, não fecha. Por isso que o bebê fica tão incomodado, quando a gente coloca ele deitado em alguma superfície reta. Então, o que a gente precisa fazer é inclinar ele, porque no colo, o bebê tá sempre inclinadinho, sempre com a cabeça acima do corpinho. Então, é essa experiência que a gente vai improvisar para que aconteça também na hora da troca de fralda. E também a questão de conter os movimentos dos bracinhos, para não ativar o reflexo de moro, o reflexo do abraço, né? Que é quando o bebê abre os bracinhos, assim, desesperado, porque ele tá procurando as paredes do útero, não acha e ele tem a sensação que tá caindo. Então, vamos trocar a fraldinha dela? Então, chegou a hora do desafio, né, de trocar ela e sem ela chorar. Então, o que eu vou fazer? Vou botar o trocador aqui para exemplificar. Então, se eu colocar ela direto no trocador, esse ainda tem um tecido bem gostosinho. Mas, mesmo assim, é gelado, às vezes com o suor acaba grudando. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um paninho por cima para tirar essa sensação, esse toque do gelado. E vou usar um travesseirinho para poder inclinar ela, para ela ficar mais confortável. A hora que eu colocar esse travesseiro aqui, né, alto, eu vou colocar assim só para vocês conseguirem ver. Mas, na hora que ela deitar, ela vai abaixar um pouquinho. Mas, a sensação já ajuda para o bebê ficar confortável. Então, eu vou colocar aqui o paninho para ficar confortável para ela. Estou colocando na pontinha, assim, para ser mais fácil de vocês verem, tá? Porque, se não, se fosse normal, eu poderia colocar aqui. Vou colocar assim para facilitar a vista de vocês. Vou posicionar ela, então, lembra da inclinação que já vai ter. Vou deitar ela aqui, ó, para ela aproveitar essa inclinação. Para trocar, eu vou tirar a calça. Mas, ela ficando soltinha aqui, ó, ela vai ficar irritada, ela vai reclamar. Tá vendo, ó? Só de soltar ela, ela vai começar a procurar as paredes do útero. Ó, eu mexendo nela, talvez ela fique ativa. Se ela ficar tranquila, eu vou trocar assim mesmo. Mas, ó, começa a se mexer, começar a procurar as paredes do útero. Não acha, pode ficar brava. Então, o que eu vou fazer para ela não ativar o reflexo de busca e continuar tranquila? Eu posso fazer ou colocar os bracinhos dela aqui junto e prender com uma fraldinha. Ó, prendo atrás do corpinho dela mesmo, ó. Paninho por debaixo do corpinho. É uma opção. Ou eu posso usar o próprio, a própria roupinha dela. Ó, e prender aqui os bracinhos. Ó, puxo aqui e prendo o bracinho. Ela estando com a mãozinha com o limite, ela vai ficar mais tranquilinha. Ah, é camisa de força. Não, não é camisa de força. A gente só está dando limite para o bebê, para ela não ficar agitada, não ficar achando que ela está caindo. Ó, está tranquila. Vou abrir a fraldinha e vou trocar. Vou usar aqui o lencinho. Vou usar o lencinho para limpar ela. Meninas, a gente sempre limpa igual a gente, né? Da frente para trás. Nunca volta com o lenço ou com o algodãozinho, que se estiver usando para limpar, sujo para não trazer sujeira, né? Para ela. Então, vou limpar aqui. Olha, ela já deu uma ativadinha ali, porque está meio fresquinho o lencinho. Como o bracinho dela está presinho, ela vai ficar mais tranquilinha. Não levanta o bebê com as perninhas para limpar aqui atrás. Para limpar a parte de trás, olha, deixa eu só limpar aqui. Olha, eu vou dobrando e passando sempre a parte limpa nela. Deixo no meio para limpar por último. Ali. Vou precisar de mais lencinho, tudo bem. Pega, limpa bem. Para limpar atrás, não vou levantar ela aqui, porque olhando de frente, quando a gente levanta pelas perninhas, até parece que não muda muito. Mas olhando de lado, se levantar as pernas aqui, vai fazer mal para ela e o leite pode voltar, porque vai, né? Vou levantar aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou virar ela de lado, ó. Vira, segura as perninhas, posso segurar aqui os bracinhos, pode virar de lado, ó. Você tem acesso aqui à parte de trás, ó. Para poder ver, né, o que está fazendo, limpar direitinho. Pode passar o lenço sem medo. Está saindo amarelinha, porque ainda está sujinho. Então, limpa bem. Saiu limpinha, porque está limpinho. O que eu vou fazer? Ela é menininha. Ela não tem o pipizinho, né, para fazer o chafariz. Se fosse um menininho, eu poderia pôr um próprio, né, sumedecido em cima, ou uma toalhinha em cima do pipizinho, para o chafariz não ir para cima, né? Mas, menina, fica um pouco mais fácil. Vou pegar a fraldinha descartável, já vou pôr aqui na parte de baixo, porque se ela fizer xixi durante a troca, está tudo sob controle. Ó, vou pôr aqui embaixo, pego a usada, já fecho aqui para poder descartar. Vou usar a pomada para proteger da assadura. Uso sempre o dedo anelar, porque ele tem menos força. E paga por tudo, um pouquinho só já rende bastante. Pode passar sem medo. Tá tudo bem, quanto mais melhor. Vou proteger. Aí. E precesse a própria fraldinha e fecha. O umbiguinho dela já caiu. Se tivesse com o umbigo, poderia dobrar aqui, ó, para ficar por baixo. Como ela já caiu, está tudo certo. Lembrando que a parte de trás da fraldinha é sempre mais alta, tá? Para proteger, para não vazar. Deixa quase alto atrás e mais baixinho na frente. Beleza. Troquei. Aí, agora, vou tirar a mãozinha dela aqui. É. Ó, vou colocar. Ó, veja que ela já está procurando ali. Vou fechar aqui, ficar esperta com ela. Se ela se mexer, eu contei os movimentos dos bracinhos dela, para ela ficar tranquila. Agora, calça e tudo certo. E aí, agada. Pronto. E agora, lavo as minhas mãos, para poder ficar limpinha. Por mais que a gente não vê sujeira, às vezes parece que não sujou, mas sujou. Então, se quiser fazer um teste em casa, de pegar um papel toalha, um guardanapo e colocar entre a sua mão e o lenço, você vai ver como sai sujeira. Então, você tem que lavar as mãos depois de trocar o bebê. Deixa o bebê num lugar protegido, né? Que não vai virar, no caso, não no trocador. Vai colocar no bercinho, num lugar seguro, para daí lavar as mãos. Mas está tudo certo. E é isso. Gostaram? Ajudou? Deixa eu te perguntar a ela, se ele tranquila, para trocar o papel. Não. De uma drogada, ela faz um merreiro. Olha, chora, viu? Então, ela agora foi tranquilinha mesmo. Então, é isso, pessoal. Perguntei para a mãe, que está aqui do ladinho. Então, é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijos e até mais. Tchau.